Música! Hello guys Worldwide! Hello guys! Hello, oi todo mundo! Hello guys Worldwide! E agora... Pox concert live em Overdrive Então compartilhe esse vídeo, like esse vídeo, Comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos Muito prazer para nós Estar aqui e ver você Worldwide, assistindo Overdrive Diz para nós onde você está? Onde vocês estão falando gente? Nos confins! Fábio é em português ou não em inglês? Fábio fala em português E em inglês para vocês no mundo! Obrigado por assistir! Love you! Tudo bem gente, é um prazer estar aqui com vocês Então a galera que estava no Face já correu aqui pro YouTube Vamos então para mais uma live de muita música! A galera que está entrando quer ver um comentário Comente para nós, diga para nós onde estamos assistindo Overdrive Olha só! A galera que já está entrando em peso Vai chamando a galera, vai compartilhando Compartilhando, compartilhando e comentando esse vídeo Dê um like para nós Que não está ainda aqui, chama a galera Chama a galera para curtir uma live Hoje vai ter muita música A gente preparou uma playlist especial para vocês Especial! Sabe o que é legal galera? A gente quer chegar nessa live É uma live dentro do nosso estúdio Bem simples para ser mais intimista Para nos sentirmos mais perto de vocês É isso aí! E a gente quer chegar nos vídeos em alta Top Trends Brasil e para isso a gente precisa que vocês curtam Comentem demais e compartilhem muito Passa para frente! Passa para frente! Isso! Mesmo depois que terminar a live Se a galera compartilhar, mandar no Whatsapp, mandar para todo mundo Vai bombar muito! Comentem some o nosso top trend Com a sua minha vida Vou dar um alô para galerinha que está aí A Elisângela Garcia e o Danilo Marcelo Roda O Jefferson Vieira Olha tem uma galera entrando gente Olha aí! E de um... olha não consigo dar conta Deixa o comentário Que coisa linda! Vamos chamar o povo! Vamos ver o Carlos Cidero, deixa eu ver o Valdemir, nossa gente é muito comentário, que legal, fico muito feliz, a gente fica muito contente em ver a galera em peso aqui. A situação para o mundo mudar para os melhores dias e para manter a nossa tour de vida, 14 países e espero ver vocês novamente. Ceará, Goiás, olha só, New York, Washington DC, Worldwide Watching Override. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um alô para a galera, vamos dar um alô. Vamos dar um alô. Olha só. Eu não vou entrar cantando. Mato Grosso do Sul, Elisângela Garcia, o Paulo Fonseca de Taubaté, Rangel Transporte de Petrolina, Pernambuco. Aí estão dando superchat, obrigado. Obrigada, gente. Quem quiser mandar superchat, a gente fica feliz. Obrigada. Olha, gente, comentem muito, pode ser que a gente não consiga ler todos os comentários, mas a gente vai comentar mais chance. Gente de São Paulo aí, Tocantins, Guarujá, de Curitiba também, abraço também para toda a família Terada de Curitiba. A família Terada de Curitiba, beijos. Vamos cantar? Vamos lá, vamos nessa. Vamos fazer um som aqui, depois a gente vai ler mais, vai conversar mais com vocês. Vamos testar se está aqui, tem um mic aí. Aê. Vamos de música. Prontos? Are we ready? Preparamos aqui com muito carinho para vocês e a gente vai, né, nesse som. Vamos. Vamos. O que é isso? Vamos. 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 Just leave them kids alone Feel the energy, feel the energy Hey, just leave them kids alone All in all, look, just act Not the break in the wall All in all, look, just act Not the break in the wall Let's dance Another break in the wall Another break in the wall It's overdriving energy My mama bring me a wall A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Os Milli poured We're too here Oh We are the strongest time Let's come on O que é isso? que clima meu, é tão especial para nós estarmos com vocês agora, a gente está curtindo demais, bem intimista do jeito que a gente gosta, se sentir bem perto de vocês a galera está curtindo, obrigada, olha só, bastante gente comentando aqui, juntos, José Neto, Frank Pereira, José Armando, parabéns, muito bom, obrigada, o André, o Edivan, de Ponta Porã, Elisete, maravilhoso, muito obrigada, Elisete, Claudinei, Família Raposa, também, eu estou da Índia do Sul, galera toda participando eu vou deixar o Fabio tomar uma água aí, porque coitada menina cantando e tudo mais, muita gente ao vivo, muita gente ao vivo, a lot of people live now, and so, guys, tell for us where we are from, share with your friends, come here and let's put together this video in top terms, Brazil and worldwide American Latina, Latina, America, Latina Bora compartilhar, gente, essa live, avisa aí quem não está ainda na live, avisa a gente pode contar com eles, a gente pode contar com vocês a gente precisa muito de vocês, espalhem, espalhem a live e quando terminar a live, eu quero pedir um favor assim, de irmão, de coração, eu e a Fabio, quando terminar a live, compartilha no teu Facebook a live, comenta várias vezes, dá like, manda no WhatsApp para a galera, por quê? isso é muito importante, gente, para a gente se animar também fazer mais vezes, a gente está postando vídeo toda semana, isso é normal, tem milhões de meses de acesso, a gente está muito feliz mas a live tem esse gosto especial e outra coisa, gente, gostaria muito de pedir para vocês, assim, a gente está quase chegando a um milhão de inscritos aqui mesmo no YouTube mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ative as notificações para receber vídeos novos, clipes novos toda semana exatamente então vamos chegar juntos a um milhão, está quase, falta muito pouco eu sou a mania dela, está acostumada com um palco grande, tem que falar com a galera, daí ela fica falando aqui pertinho do microfone para vocês eu vou nesse clima aqui enquanto eu vou lendo e tocando e lendo o comentário de vocês aqui nesse celular com o maior carinho eu quero oferecer esse song, Special Song I'm Yours, by Jason Mraz, our friend, our brother and enjoy this vamos lá, de música vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Sunday, oh, no more It cannot be, I'm yours Ooh, 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 yeah, yeah, ooh Vamos ao clima Open your mind and see like you Up and on, you're blended, then you're free Looking to your heart and you're fine Love, love, love Listen to the music of the woman people dancing See, we just won't be family And if that's got first, take it right to be loved Love, love, love So I won't listen to say no more No more, it cannot be I'm yours, that's no me too Open your cane, I will die It's sharp, it's easy It's average I'm yours Whoa 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 Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm So I won't be Sunday, oh, no more No more, it cannot be I'm yours, there's no need to go Plug it I'll die It's sharp, it's easy It's sharp, it's sharp It's anxious I'm yours Uh-uh Uh-uh Yeah 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 I'm yours Uh-uh Uh-uh Yeah Let's sing Let's sing Limão, lembrando o que a gente tá falando a live com o próprio celular, então a qualidade de som é bem ao vivo, né? Então a captação dele tá com o microfone dele normal, né? Totalmente ao vivo, né? Não é normalmente como a gente faz no estúdio, que tem toda uma captação externa e tal. Mas é feito exatamente assim pra gente sentir pertinho de vocês. Galera, vamos cantar mais um pouco antes a Fábio dá mais alguns ois aqui pra todo mundo. Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro. Deixa eu ver quem mais. Cláudio Antônio da Silva, 28 anos de casado hoje. Cláudio e a Patrícia. Parabéns! Eu abençoe muito essa união ainda mais. Parabéns! É isso aí! Que legal! Beatriz, deixa eu ver quem mais. O Diogo, a Bruna, manda um beijo para a Mari. Deixa eu ver quem mais tá aí. Mari! Aí voltou. É muita gente comentando e acaba caindo. Beijo, Mari! João Pessoa, Rio de Janeiro, o Soledade, o Paulo Oliveira, o Berlândia, o Diego, a Daniela, do interior de São Paulo, Francisco, olha, a gente tudo que é lugar do Brasil e do mundo. Eu quero lembrar também que a gente é o tipo de artista que gosta de falar com vocês. Não só cantar e esquecer que a galera tá aí olhando. A gente precisa de vocês e vocês fizeram o nosso sucesso. Muita gente diz assim, ai, gente, vocês deveriam aparecer mais em TV, essa coisa toda. Na realidade, a gente fez muitos programas de TV, mas a gente tava em turnê antes da pandemia. E graças à internet, a gente chegou onde de TV nenhuma conseguiria colocar que vocês compartilharam e a gente foi mundo afora. Então, gratidão total e respeito àquela fé. Deixa eu aproveitar pra lembrar a galera que tá rolando um sorteio, né, lá no Instagram de um quelele lindo do Snoopy. Tá nos stories destacados. É, gente. Quem quiser participar dia 25. Dá tempo ainda de participar, o sorteio final, né, desse mês. Dia 25. Dia 25 de fevereiro. Mas de agora até dia 25 dá pra comentar no momento e participar. É lá no Instagram. Depois da live vai lá. Deixa eu ver quem comecei a próxima música. Vamos cantar uma... Uma que a gente vai fazer meio de improviso na hora que a gente gosta bastante. Deixa eu só dizer aqui. Diana. A gente curte bastante. Tá com a letra na mão? É, essa aqui eu não sei de cor porque essa a gente nunca tocou hoje. Literalmente, vamos no improviso porque a gente vai fazer esse som aqui. Só ver aqui os volumes. Você tem meu coração E nunca vai ser palavras Talvez em uma revista Mas eu já era uma estrela Baby, porque na escuridão Você pode ver caras brilhantes E é isso que eu preciso de mim E é isso que eu posso ver Porque a gente vai ter A gente vai ter E é isso que eu posso ver E é isso que eu posso ver E é isso que eu posso ver Andamaya, brula, 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 ehh, ehh, ehh Ehh, ehh, queim! You can run into my arms, it's ok, don't be your love Cause never sit, there's no distance in between the love So gonna let the ring fall, I'll be all you need tomorrow Because, when the sun shines, we'll shine together Come to our beginning forever Siga, I'll always be your friend So you know I'll be sticking out till the end Now that's raining more than ever Don't let me still hide each other If you stand on the my own, ru-a-la If you stand on the my own, ru-a-la E-la-la, eh, eh, eh On the my own, ru-a-la E-la, e-la, eh, eh, eh On the my own, ru-a-la E-la, e-la, eh, eh On the my own, ru-a-la E-la, e-la, eh, eh, eh It's raining, raining Oh baby, it's raining, raining Baby, come at me Come at me It's raining, raining Oh baby, it's raining, raining Baby, come at me Come at me Be kind Woo! You can stand on the my own, ru-a-la Uh, I can see On the my own, ru-a-la E-la, e-la E-la, e, e Uuuuh Uuuuh Essa eu cansei Muita movimentação da Unistia Que coisa legal De sentir vocês aqui galera Vamos de mais música Olha só Muita, muita gente Chegou a trancar pra gente Agora voltou Vamos convidar pra gente A gente ainda tem bastante música Pra cantar pra vocês Os pedidos de música que vocês estão fazendo Sempre são anotados A gente tem as nossas originais Mas gostam de fazer releituras Mix, usar aquele, um monte de coisa Aliás, hoje a Fábio vai usar agora Nessa próxima música A Summer A gente vai usar o Bezlele Apresento pra vocês Olha que legal Este, lindão aqui Olha só O reato da Kala International Brand Kala thinks Bezlele Fábio, eu amo isso Muito, muito, eu amo isso Ui, deixa eu só fazer meu timbre aqui Suei agora, suei A gente se preparar aqui Estão curtindo gente? Comenta aí Estou controlando a mesa de som Aqui tudo ao mesmo tempo Não tenho técnico É, tudo de gostei Vamos juntos Vamos chutar aqui Um, dois, três e vamos de novo Vamos chutar aqui Vamos chutar aqui Vamos chutar aqui Um, dois, três e vamos de novo 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 Simba 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 Ah, cara Demais Não é que mesmo sem ligar saia um solzão Muito, 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 muito bom Bom instrumento Uma vibe muito, muito positiva Vamos de mais música? Bora de música Não é que mesmo Vocês precisam ouvir agora Vocês precisam ouvir agora Vocês precisam ouvir agora A one you get over and out Cause don't you use sugar A one you get over and out Things are easy So just believe me now If you can keep it cool now I'll never make it sound Oh, the life is we got away I feel good to hear me now Oh, the feelings we fade away I feel good to hear me now Now, 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 now Now, 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 now I feel good to hear me now I feel good to hear me now I feel good to hear me now Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Música 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 Todos somos incríveis, inquebraveis! Obrigado pelo carinho de vocês! Essa é a nossa próxima música bem acústica e ao mesmo tempo eletrônica Vai ser a nossa última música E mais uma vez, meninas e meninas Obrigado por assistir! Amém! Veja o nosso Spotify, veja o Instagram Fábio Terada, Evandro Tibursky e Overdriver With Air and Overdriver Duo Overdriver Oficial Follow this Check this out! Many new videos, every week And our personal Instagram Fábio Terada Evandro Tibursky Follow Overdriver Duo And check the description By Overdriver Duo Fábio Terada, personal profile And me So, every day A special post By Fábio Terada And other things about personal life A gente tá dizendo que vocês tem que seguir também no nosso Instagram pessoal Tem um monte de coisa legal Tem material né? No Instagram Uma coisa mais intimista também A Fábio hoje inclusive perguntou Tu fez um videozinho que eu achei o máximo no Reels Perguntando pra vocês aí Três opções de look de vestido pra ela O que vocês comentarem mais ela vai usar no próximo clipe É, o look do próximo clipe aí Vocês podem participar do clipe também É, o Abu Barcelona É, oiche Vai Essa é a música que me expressa a relaxa. 1, 2, 3, 4... Acosta! A música que me expressa a relaxa. 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 A música que expressa a relaxa. A música que me 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 expressa a relaxa. Só improviso, muito improvisado, estou acostumada com ele ainda, só com um baixo baixo. Obrigado por assistir, não se esqueçam de comentar aqui, compartilhar nosso vídeo, colocar esse vídeo em top trends, esperando e transferir vocês, agradeço, amo vocês, todo mundo. Se vocês comentarem, compartilhem muito essa live, na semana que vem, na sexta-feira de noite, a gente vai estrear uma live, mas aí completo, o show completo, um baterista com telões, com tudo para vocês, mas tem que ir muito bem essa live para a gente fazer isso. Obrigada gente, um grande abraço, beijos, thank you, thank you all, obrigada gente, vamos vocês. Se você quer ganhar o que ele, vai no nosso Instagram agora, follow our Instagram now, beijos, até a próxima, see you. Segura aí que eu estou desligando aí, beijo.